E aí E aí Oh não tô conseguindo Tô conseguindo abrir a porta aqui não Chega o manobrar aqui Põe lá dentro, põe lá dentro, claro Bota lá dentro É, bota ali ó A gente vai tentar ver o que dá pra lá dentro aí Parei muito o coladinho aqui Alô aí Caraca esse carro aqui É, 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 é velho ali Aí, tá com problema, tá vendo? Eu não lembrei Ó, ó Acelera não vai ó, ó Tá vendo? Não é fuder, tá me tirando Ele não sobe esse morrinho? Tá patinando, mano Tem que fazer assim aí ele vai, ó Aí, porra Caralho, é foda hein, chefe Pô, tá horrível, mano Bota no elevador aqui, pode botar? Aqui mesmo, aqui mesmo, ali atrás, ali atrás Pô, cara Fala aí galera Caralho do tamanho que tá aí, porra Tá parecendo um bicheiro, tu? Pô, bicheiro... Meu Deus, já vem aí, véi Pô, o senhor tá bem? Pô, a véia é duas boas que é uma desgraçada lá Eu, hein Aí, a véia tá na pista, hein, ô, Jeff Vai ficar na pista A véia, a véia tá na pista, Jeff Vou ficar não, vou ficar não Eu, o embaixado moro na sua casa, o senhor, você mora? Sabe não Eu, nem eu sei onde é que eu moro Aí, qual foi, mano? Jeff Jeff, é um iPhonezinho, Jeff Não vale um iPhonezinho, não? Pô, na moral, mano Eu tô quebrado, mas também Iphonezinho, Jeff Para, para, para Tu anda de Kombi já Já tá acostumado com o bagulho velho, porra Não, 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 não Calma aí Não é assim, não Tem o velho e tem o retrô Ela, ela, que Ela, que A senhora aí Caraca, ela é igualzinha a minha tia Lá em Nárnia Sério mesmo, mano Não, para A senhora é a tua mãe que já tá no céu Que é aquela desgraçada Caraca, ela fala lá no esquina do vazio, mãe Entendeu? É, a sua mãe que é uma senhora É Ela parece muito que minha tia, mané Tia Joelina Joelina? É Não, é sério mesmo, é sério mesmo Não, tô de sacanagem Me passa a chave da comida Até roupinha, caralho Vamos aí Perda essa merda aí Fuma umzinho aí Aí, caralho O cara é pica, porra Caralho, vai cair do buraco ali, ô Sai, 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 Filipe Sai, Filipe Sai, Filipe Que eu vou enterrar esse demônio Sai Não 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 Pronto, se livramos Se livramos Se livramos Se livramos Se livramos Não tem mais velha Ninguém fala nada rapaziada Jeff, você nunca mais vai tirar essa Kombi daqui Vai Pendozinho, sai aí, pô Pegar outra Não 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 Vem cá Vem cá Vem cá Dá a mãozinha Dá a mãozinha Dá a mãozinha Pô Pula aí Rapaz, ela vai ficar aí pra sempre A bicha tá enterrada aí, mano Como é que faz agora? Ela mijou o lugar todo ali, mano Olha lá Uma poça de mijo ali embaixo Qual foi, vó? Tava brincando só, caralho Caralho Ai, ai, ai Ai, ai Vai cair aqui Ih 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 Caralho Caralho E aí, Jeff, vamo tentar dar uma moral nessa porra aqui A roupinha dela é de leão Aí Hã? Roupinha de leão Aonde? Deixa Fala tu, Jeff Fala aí, mano Como é que você tá, Felipe? Bom demais, bom demais, bom demais Eu tamo junto Então, ô mano Pô, dá um jeito na minha convênia não Ilda mesmo, mano Se quiser, porra Pra Pra poder Hein? Então, mas o que que tu quer? Tu quer fazer ela subir rampa? Pô, cara, eu queria o máximo de velocidade nela possível Que der, entendeu? Porque do jeito que tá aí, não tá não, não tá tão, mano Ó, eu sem tá carregado, o bagulho fica doido Acho que eu vou pegar meu, meu, minha outra roupinha Ô, 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 ô play Ô coma, ô coma, coma Ô coma, ô coma, ô coma Fala comigo Caralho, é um motorzinho de geladeira essa porra Ô coma Ai caraca Ô meu deus Tá possuída, tá possuída Pô, eu mal esqueci de puxar o feio de mão, mano Eu esqueci de puxar o feio de mão Tem as engatas Ô, Kubi, tem uns caras mal encarados pra caraca ali, mano Que foi? Tem uns caras mal encarados pra caramba ali no canto ali Conheci os deus? Onde? No canto ali da tua oficina ali, pô Ali, naquela parte ali, ó No outro canto, animal Lá no fundo lá, lá no fundo lá Lá, lá, lá Eu mesmo, o que foi, Xander? Conhecido, conhecido? Sei lá, eu não conheço não Que isso? Eita, mano Que que é isso, véi? Caraca, caraca, mané Atirando aqui Meu Deus Que porra é essa, velho? Caraca, mané Tô fuzilando minha Kombi Minha Kombi, filha da puta Porra, furaram minha Kombi toda, véi Furaram minha Kombi toda, porra Furaram a Kombi do Jeff, fudeu Furaram minha Kombi toda, mano Tu ia ficar aí de rimem, porra? Ué, cê quer que eu faça o que, meu parceiro? Taca a coxinha nos caras? Porra, do lado é para o avô ali, meu irmão Minha Kombi da automecânica toda ali, porra Caralho, boneca, caroçaram aqui, véi Olha Caroçaram pra caralho aqui, véi Nossa senhora, furaram os carros tudo Furaram o carro da véi aqui, ó Caralho O meu carro Aí Ei, tá aqui, ó Ah, não, eu vou pegar minha cara Vou andar de chute com a cara dele Mano, foi uma van branca, não foi? Eu vi Não, foi pra... Eu vi? Preta? Caralho, no primeiro dia já que fomos fechar a moda mecânica Caralho, mano Caralho, furaram minha Kombi toda, né Eu não fiz nada Caralho, você tá vindo pegar um loot? Eu falei que tava estando, eu falei pra tu Eu voto pra gente dar um milhinho de presente pros caras Eu falei pra tu, não falei? Eu acho que tão atrás da véi, é certeza O quê? Familié Mano, o que foi isso? Oi Mano Chefe, chefe Não, desliga lá Fechou, fechou, fechou Fechou Caralho Mas foi dois carros pretos aqui, senhor Foi preto, né, mas foi van Foi van, não foi? Foi, foi, foi Vem lá, só viu, tirotei, você saquei correr, não Fala nada não, dia, fala nada não Fala nada não Fala nada não A porra da minha Kombi tá parecendo uma peneira e esse carro aqui, mané Olha só Na verdade, eu tô Minha pressão aqui agora Puta que pariu, velho Fala pro seu, já aconteceu de tudo Tirotei e tem um assombração falando com nós aqui Ô manhã, não fica a parte de mim não arrombado Sai daqui, gente Aí, dá Dá uma testada aí, ô, na Kombi Senhora, a senhora tá bem Toma Se eu sair agora, os caras vão, vão desconfiar, mané Fico E outra Ó Olha aqui o furo Olha o furo que tá aqui, velho Que porra foi essa, cara? Eu falei que aqueles caras estavam esquisitos, mano Do nada Caralho, eu me escondi no banheiro Foi dois lá comigo no banheiro, porra Rapaz, eu não sabia pra onde correr, mano Mas ó, entrou bala aqui dentro aí Aquele carro branco ali é teu? Não Meu carro não tá aqui não Olha esse carro aqui, mano Todo furado Vem, velho Eita Estragaram o carro aqui, mané Porra, rapaz, eu errei Como que tá apurando o meu carro? Basculpa Porra, mané Na moral, acharam que o teu carro era como? Tirou o álbum É, então Caralho, acertaram esse aqui também Porra Passaram pra caralho Aí Não é concorrência não, mano? Caralho Caralho Desse pé aqui não É, e a gente não tem que comparar a concorrência não É, e a gente não tem que comparar a concorrência não Tá atrás de tudo? Tá atrás de tudo? Tá atrás de tudo? Tão, pai Te vim aqui, ó Ué, e a polícia veio aqui e não veio? Ei, mané É assim? Ele foi lá atrás Eita porra Fudeu, fudeu 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 Mano, essas BMW da polícia aí não correm nada De quem é? Opa Local certo, hora certa Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Eu, eu mesmo, vou pegar o guincha, vem Ó, o farol deu uma mudada já Enchendo o turbo Porra, que merda, hein? É sério? Não, não dá pra fazer milagre, né mano? É bagulho que tem motor de geladeira Tem o tempo que trocar o motor, pô Vou botar um apêzinho É apertadinho aqui, mano A minha dá um... Caralho, valeu Tô raspando a cabeça aqui no sualho aqui Bota o cinto, hein? Por favor Precisa mesmo? Porra Pergunta aí o cobre aí Tá espirrando, pelo menos Ah, tá melhor, tá melhor, Diego Para Tá, tá Tá, mas... Não, não, não Melhor tá Melhor tá, mas... Tá melhor é diferente de tá boa Mas tá melhor Mas como é que eu vou entregar minhas coxinhas em três minutos? Desse jeito, filho Ah, então usa a moto, porra A moto é pior Tem como dar uma tonada na moto também? Não, né? Olha aí, mano Só tá fazendo barulho de turma Eu não tô chegando a 40 Eu tô a 5 Ah, para, mano Olha lá, tu vai ganhar do caminhão de lixo, olha lá Vou, vou E o cara recorre a lixo da cidade inteira, ó Ó, o cara recorre a lixo da cidade inteira em uma noite Vai apostar uma corrida com o caminhão de lixo Ah, para, ô Que porra de mecânica é essa daí? Que faz um serviço desse? Não, não Aí Não vai dar não, o caminhão de lixo ganhou, pô Aí Vergonha para tu, para a tua tia, para o teu primo Não, vamos lá, mano É o máximo que dá para fazer, Jeff Não tem como fazer milagre essa geração, não Então em vez de, porra, meter uma Kombi também Tivesse metido uma cangu Caralho, uma cangu, tava pica Tem cangu na cidade? Sabe qual é a maneira para entregar coxinha? Seneek Kids O que eu vou entregar é para comer coxinha Porque tem a bandejinha, pô É a bandejinha Pô Caralho, olha o freio Oh o freio Nós achei que ia bater, hein Eu também achei, eu também achei Dei duas contucadas mais aqui e foi encher uma bomba A moto Tem como dar um grau só pra saber Moto? É, moto do diabo Dá, dá pra tentar Mas aqui não tem muita peça de moto não